Presidente, eu tenho usado essa tribuna em muitas oportunidades para fazer críticas ao governo, críticas ao ajuste fiscal que vem sendo realizado, principalmente a forma como ele vem sendo feito, a dosagem que ele está sendo colocado, entendendo que ele é necessário e que nós não vamos sair da situação que nos encontramos antes de um sacrifício. Mas tenho vindo à tribuna para falar sobre esse assunto. E hoje quero aproveitar o meu espaço de líder para cumprimentar o ministro Levi, pelo menos as notícias que chegam da viagem que fez aos Estados Unidos e que muito bem tem feito ir ao encontro daqueles que podem mudar o humor ou como olhar a economia brasileira. E o centro das discussões é em Nova Iorque, é nos Estados Unidos, portanto, a ida do ministro Levi é importante, foi e é importante. E nessas notícias que chegam dessa viagem, eu ouço com muita atenção e com muita esperança quando o ministro se posiciona que vai, agora em maio, junho ou maio, irá, o Executivo, irá apresentar à nação e aos empresários, aos fundos e investidores do mundo afora, um programa de concessões no Brasil. Eu fico animado com isso porque eu não consigo ver, enxergar e no horizonte de ver que o Executivo, que com os nossos parcos recursos, nós possamos fazer frente à grande demanda de infraestrutura que temos no país. E, graças a Deus, o pensamento do Executivo também vem mudando. Eu não me interessa muito a denominação, se é privatização, concessão, para mim tudo é a mesma coisa. O que é importante é que a população, o cidadão brasileiro, os empresários, os industriais, o cidadão, tenham à sua disposição a infraestrutura que esse país precisa para gerar riqueza, alavancar mais empregos, alavancar mais dinamismo e ir ao encontro da produtividade que nós precisamos no país, como nós constatamos hoje. E faço essa fala, presidente e meus caros colegas, senadores e senadoras, porque tive a oportunidade, agora no final de semana, de visitar, numa única rodovia, duas obras que estão sendo tocadas. Uma por parte do DENIT, por parte, então, do governo, por nossa parte, vamos chamar assim, e a outra uma parte de uma rodovia já concessionada à iniciativa privada. E é gritante. A diferença é do dia para a noite, a diferença é do óleo para a água. A parte que compete ao DENIT, onde temos três empreiteiras, e eu aqui já falei nelas há poucos dias atrás, a Equipave, a Sanche Tripolone e a EMPA, que estão no trecho de Rondonópolis a Cuiabá, 212 quilômetros. Essa obra, ela se arrasta. Essa obra, as empresas que estão lá, têm uma enorme dificuldade de tocar as suas coisas no dia a dia, já que o governo não consegue pagá-las nem pelo serviço que fizeram no ano passado. E como é que eles vão fazer investimento para receber para frente? Se nem dinheiro para o óleo diesel, mais as empresas têm. Então, é uma obra de extrema importância, que por lá passam 15, 12, 15 mil carretas caminhões por dia, onde morre, todo dia morre 3, 4 pessoas nessa rodovia. Ela não funciona, Davi. Não funciona e não vai. Um pouco mais à frente, de Rondonópolis, até a divisa do Mato Grosso Sul, que são 100 quilômetros, e é a mesma rodovia, só que uma parte concessionária. Eu gostaria de convidar, sem autorização da empresa, mas tenho certeza, se a gente ligar lá, eles vão permitir que a gente faça isso. Lá é a Odebrecht, é uma empresa chamada Rota do S, que é a concessionária. Num trecho de mil, desculpe, num trecho de 100 quilômetros, deve ter, e segundo as notícias da região, não conversei com nem engenheiro, deve ter mil máquinas trabalhando para fazer a duplicação de 100 quilômetros. A meta é 2 mil homens trabalhando e a meta é, até dezembro desse ano, entre Rondonópolis e a divisa do Mato Grosso Sul, que são 100 quilômetros ou 110 quilômetros, totalmente pronta. E a outra parte, que é do governo federal, nós não conseguimos fazer 30 quilômetros nesse período de dois anos de obra. Então, fica claro e evidente que as concessões precisam ser feitas, precisa ir adiante com isso, porque, caso contrário, nós vamos passar mais 10 anos, mais 15 anos, a nossa geração vai embora e nós não vamos deixar nada de legado para os nossos filhos aquilo que nós queremos, que é um país que tenha competitividade, como diz sempre o senador Ataídes, que tenha forma de fazer o enfrentamento, reduzindo seus custos do transporte. Então, meus caros colegas, fica muito claro isso, e eu aqui quero saudar, então, o ministro Levi pela iniciativa, e eu espero que seja uma realidade, que a gente chegue agora, no mês de maio, de junho, venha uma grande oferta de obras de infraestrutura concessionadas, porque, quando é concessão, continua sendo do povo brasileiro. Não tem a mínima diferença. Só falo o seguinte, você cuida dessa usina, você cuida dessa estrada, você cuida desse bem público por 15 anos, por 20 anos, por 30 anos, e, depois disso, volta para o patrimônio da União, volta para o cidadão. E a gestão, todos nós sabemos, é uma gestão muito mais tranquila, muito mais fácil, não diria imune à corrupção, mas lá embaixo, porque nas empresas também tem. Enfim, um processo que eu quero saudar, e estou vendo que o senador Ataídes quer fazer uma parte, concedo com... pois não. Muito rápido, senador Brairo, a respeito das obras inacabadas no nosso país. Agora, recentemente, na Comissão de Meio Ambiente, Código Consumidor e Fiscalização, sob o comando aqui do nosso querido senador Otto Alencar, nós criamos uma subcomissão exatamente para analisar as obras inacabadas no país, como também as empenhadas e não iniciadas, que é muito grave, conforme V. Exª está colocando. Os 100 quilômetros, que era de responsabilidade do Estado, estão sendo concluídos, e os 30 quilômetros, 30 quilômetros ainda pela União, ainda não foram concluídos, ou seja, teria que ser o contrário. Mas eu acredito que o trabalho dessa subcomissão vai fiscalizar e acompanhar essas obras, que é um prejuízo danado à nossa nação, não só financeiramente, mas socialmente também. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senador Ataídes. Para finalizar, presidente, eu queria aqui pedir o apoio dos colegas senadores e senadoras para que a gente estimule cada vez mais o governo, que estimule o ministro, já que ele está à frente, também o ministro do desenvolvimento do nosso planejamento, que olhem, pensem, chame o empresariado, chame os fundos de investimento. Dinheiro no mundo não falta. Bons projetos o Brasil tem. Se tivermos segurança jurídica, e me parece que nós temos essa segurança jurídica, tanto política quanto também na esfera judicial, se for o caso, se for necessário, o Brasil tem condições de dar essa segurança. Acho que não se duvida mais que nós somos um país democrático, que somos um país que respeita a legislação, um país que respeita contratos. Acho que, acho não, tenho certeza que isso o Brasil demonstrou, age assim e faz assim. Portanto, bons projetos nós temos, só não temos o dinheiro. E, portanto, precisamos trazer esses fundos de pensão, esses investidores. E também tenho certeza que os empresários brasileiros, também muitos projetos que estão aí, podem ser feitos por empresários brasileiros. O governo não precisa cuidar de rodoviária, o governo não precisa cuidar de aeroporto, o governo não cuida de usina hidrelétrica, o governo não cuida de transporte urbano, é concessão, é uma linha concessionada. Por que não abrimos para as rodovias? A rodovia vai estar aí, não interessa se o dinheiro alemão, francês, americano. Ninguém vai levar uma rodovia embora. Ela está aí, está feita. É só cumprir o contrato, fazer os pagamentos necessários dos pedágios e tudo vai em frente, e o país vai em frente. Então, eu sempre digo, é nas crises que aparecem as grandes oportunidades. E essa grande crise que nós temos será a grande geradora de oportunidades para o Brasil e para todos nós. Muito obrigado, presidente.